Mini maquete da Itaipu. Aqui seria do Brasil e lá Paraguai. Aqui seria a linha imaginária entre Paraguai e Brasil que divide a Itaipu. O Brasil usa muita energia do Paraguai, mas é metade e metade. Já fiz o passeio lá da Mini Elétrica da Itaipu e agora a gente está indo para fazer o outro passeio que só sai uma hora da tarde. A gente acabou de almoçar e a gente vai fazer o passeio da Itaipu. A gente vai ver a Itaipu que é uma hidrelétrica que fornece energia para o Brasil. Que também eles tem um acordo bilateral desde 1973 em fornecer energia para o Brasil até 2023. Não sei como que está hoje se foi renovado esse tratado que chama-se Tratado C. Então hoje a gente vai conhecer aqui a Itaipu, fazer esse passeio que é gratuito e vocês vão acompanhar com a gente aqui. Inclusive hoje é feriado também, né? Hoje é feriado aqui. Hoje é feriado de heróis que marca o fim da Guerra do Paraguai. Contra o Brasil. Brasil e Paraguai, né? E aí se voltou a tríplice aliança na bem da verdade porque se uniu Brasil, Argentina e Uruguai. O Paraguai ele queria ficar com a parte do Mato Grosso do Sul e também ficar com a parte do Rio Grande do Sul. No fim, ele acabou perdendo 40% de todo o seu território para o Brasil, que ficou com o Mato Grosso do Sul e para a Argentina, que ficou com a região de Misiones. A gente está entrando aqui no auditório de Itaipu. A gente tem que... É o Rússio... A gente tem que fazer hoje. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL COSAS A CIDADE NO BRASIL COSAS COSAS Буд Salt A CIDADE NO BRASIL A gente não está se comportando, é muito legal. Ah, aquele é do Brasil! Ele veio lá do Brasil e está fazendo o que está sendo o contrário. É, por isso que é binacional. É. Olha lá, é binacional. Binacional. Tem as coisas do Brasil e do Paraguai. Ah, é. Por isso. Que legal, velho. Que lindo. Gente, é gigante assim. É uma imensidão. Vocês não tem noção como é grande. Claro. O centro é abastecido o país do Paraguai. A energia daqui é 90% que é lá em Taipu. O país todo. No Brasil é 17% de abastecimento que vem aqui dessa usina de Taipu. Só que eu estava vendo ali que o nosso lado é menorzinho. Então acho que é por isso que o abastecimento no Brasil é menor também. Não sei como que é esse acordo. Tem um acordo bilateral aí, mas não sei ao fundo exatamente como que é que está no tratado esse acordo, entendeu? Não pode. Não é? Não, não. Não. É um cristal numa ágio, aqui. Só transborda água aqui. Hehehe. Isso aqui é peco pra não cair água. Isso aí se chama Muro de Arrimo Muro de Arrimo É o Arrimo, na verdade Rapaz, o Arrimo de 126 metros Com a pressão e a força d'água Isso é louco Tem que ser reforçado demais 196 metros de profundidade Imagina a pressão da água Isso é louco, é muito peso Olha o Muro de Arrimo Olha o Arrimo Dá pra dar uns mergulhos aqui Cadê? Só não pode estar com as portas abertas Senão é o Azul Vai aparecer se lembrar Sem chance Olha que passar na turbina Vira Extrato de represa E a gente tá vendo também Os ônibus do Brasil vindo Os ônibus do Brasil é aberto em cima Legal Vai de um país pro outro lado Aqui vai pro Brasil Que eu acho que tem que ir lá embaixo Que é o Brasil Tá passando aqui A energia A energia tá passando E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente está em cima agora, literalmente em cima, a gente estava lá embaixo, o primeiro passeio é leve embaixo E agora a gente vem, pega o olho de novo e ele passa por cima da barragem Ela deu uma plaquinha que chama Crista da Barragem É A gente acabou de sair aqui, né, da Ozeitaipu, a gente programou mais passeios para amanhã Vocês falam amanhã, né? Então amanhã tem mais Taifu E agora a gente está indo para Costaneira, que provavelmente, sei lá, a gente vai dormir Estou a fim de tomar um sorvete, que eles falam gelato aqui Gelato Gelato E o Rafael já está com tererê ali Megamenta Gosto de house ou é ruim de empreendedor aqui? Não sei, tipo refresca, não sei, não sei explicar Parece uma pasta de dente que refresca Pelo amor de Deus, não piora mais Pasta de dente house? É menta Menta É tipo aquela lava de menta Só que aí você põe água e fica super refrescante Tipo isso Mas também tem, né, o fogate menta, entendeu? O que eu estou falando Costaneira que eles falam aqui, gente, é lago, praia, que é praia, né? É costa Costa, costa de água, tá? É, a gente passou ali agora, tem muito barzinho Parece que vai ter alguma coisa ali, sei lá Umas barracas na rua, não sei se mais tarde eles vendem alguma coisa Parece que mais tarde aí vai ter movimento Porque hoje é sexta-feira, não é sextou? Dia 1º de março, sexta-feira Sexta de feriado, outra já teve o rucubu, não acha? Ah, mas ele tava... Sexta de feriado Ah, acho que o sorvete aqui, porque o sorvete aqui É paleta, é paleta Ah, mas tem de massa também, eu vi Até cogitamos ficar aqui, né, pra dormir, mas acho que aqui de noite deve ter muito pelo longo E a gente já sofreu muito lá na Praia do Cascalho Pra dormir na Kombi não dá Aí o Rafael vai pegar uns limão que eu falei ali que tem um pé de limão Vamos ver se é É limão, será? Não sei Ah, mas se dá aquela tazera pra chuchu, senhor Ah, peguei só o trem pelo Cozy Jan Ah, mexeriquinho Dá pra me fazer um assunto Ah, é, dá mesmo Um mexeriquinho É, dá mesmo Passou o dinheiro, é, vai Olha a luta Balanço, legal Ah, é Sim Aqui, ó Quatro bolas sairia mais ou menos uns doze reais no Brasil Só que é sorvete gourmet, não é aquele sorvete normal Cinco mil guaranis Espetinho de vacuno Com uma manjadinha Hum Mais um dia Daquela batalha diária E hoje conseguimos aqui um banho bom É um bom banho, ó Esse aqui é o banheiro do Puma Banheirão masculino Top Aliás, eu coloquei um banho aqui nesse último Vamos ver esse aqui, né Aqui Vamos Aê pessoal, passando só pra deixar aquele abraço de boa noite Aquele abraço A gente tá aqui no posto Puma Na cidade de Herdários, Hervandários, sei lá Nossa, você falou a pena confusa e... Eu vou deixar aqui embaixo Então é isso pessoal Até amanhã Aquele abraço Boa noite, aquele abraço Aquele abraço Alô, alô, realendo Aquele abraço Aquele abraço Ano, dois Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço